Fala pessoal, tudo bem? Se você está com o nome no SPC, no Serasa, se você está devendo IPVA, a sua habilitação vai ser cancelada. O que, Rafael? Isso é verdade? Não, pessoal, isso é fake news. Está rodando um áudio aí nas redes sociais e por eu ter um canal no YouTube com mais de 200 mil seguidores, por eu ser especialista em trânsito, as pessoas têm me questionado. E eu estou fazendo esse vídeo para rebater esse áudio, então compartilha com o maior número de pessoas possível. Vamos ver um pedacinho desse áudio. Supremo Tribunal autoriza cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação em caso de IPVA atrasado. É, mano, já é a partir de hoje. Quem tiver... Você está com IPVA atrasado aí, mano? Está com o seu nome cadastrado no SPC ou no Serasa? A medida já foi aprovada e tem como objetivo... Galera, eu passei só um pedacinho do áudio, não vou ficar mostrando para você algo que está errado. Eu escutei o áudio até o final, fala que a sua habilitação vai ser caçada, vai ser cancelada imediatamente. Todo cidadão, pessoal, tem um âmbito de defesa conforme o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, e não existe previsão legal na legislação de trânsito para que isso aconteça, tá certo? Então fica tranquilo. Inclusive, pessoal, IPVA atrasado não gera multa de trânsito. Quando você deixa de pagar o IPVA, daí lá, quando você, na hora de licenciar, você vai ter que pagar o IPVA para você conseguir licenciar, tá certo? E as pessoas, às vezes, não conseguem licenciar porque o IPVA está atrasado, e acaba gerando uma multa de trânsito por licenciamento vencido. É uma multa gravíssima, previsto no artigo 230, inciso V, 7 pontos, 293,47 reais por licenciamento vencido. Tá certo? Então, para licenciar você precisa pagar o IPVA, mas não é o IPVA que gera a multa. Tem pessoas que ficam em anos sem pagar o IPVA, e também, se você não paga o IPVA, o estilo 9 pode ir para a dívida ativa, por cadinho, por você não ter pago o imposto sobre propriedade de veículos automotores. Mas isso não prejudica, pessoal, a sua habilitação em situação, em hipótese nenhuma, tá certo? Então, espero aí que vocês tenham gostado dessa dica. Tem pessoas também que têm uma habilitação provisória, uma PPD, e dirige aí com o documento vencido, né, o licenciamento vencido, toma uma multa gravíssima, e pode perder a sua habilitação provisória. Isso é uma das coisas que pode acontecer, tá? Que está prevista no CTB, mas é uma coisa que não é nova, desde 1997 já tem essa previsão legal. Tá? Desde 1997, quando foi criado o CTB. Agora, isso que está sendo circulado nesse vídeo aí, é fake news, tem canal no YouTube com mais de 200 mil seguidores, sou especialista em trânsito, então venho aqui deixar vocês tranquilos. É uma dica especial para você, se você quer fazer curso de instrutor, diretor e examinador de trânsito, venho para Rafael Silva, Escola de Trânsito. Meu telefone está aqui, beleza? Vou deixar na descrição do vídeo também. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Temos também cursos do MOP, Coletivo Escolar Emergência, e Carga Indivisível à Distância para vocês. Tchau, tchau!